Gênesis no Lar Evangelho no Coração Com muita alegria Agradecemos Senhor por mais essa oportunidade Obrigado Senhor pelo dom da vida Pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pelo estudo Pela renovação Pelos dons, pela mediunidade, pela inteligência, pela sensibilidade Obrigado Senhor pelas terapêuticas Que tem nos auxiliado tanto Que possamos compartilhar a mensagem do bem E dividir esses momentos Que se tornam sagrados Não no sentido místico Mas o sagrado que é uma função que dá sentido E estamos em busca De compreender o sentido da existência Gênesis no Lar, nessa manhã Tem um tema Muito especial pra nós Momentos decisivos Hoje O nosso encontro É o de número 280 280 Momentos abençoados Então o momento decisivo vai nos chamar Para dialogar com Kardec No livro a Gênesis Capítulo 15 Capítulo 15 Os milagres do Evangelho Hoje Nós vamos dar sequência Com o tema Trabalhado por Kardec O paralítico da piscina Vamos ler a passagem E em seguida Comentário de Kardec Lembrando que Essa passagem Ela vai estar conectada Com os Dois últimos encontros Aqueles que estiverem acessando Pela primeira vez Acessem a playlist no canal Que vocês Vão Se deparar com essa sequência Então agora vamos ao Evangelho João Capítulo 5 Versículo de 1 a 17 Após isso A festa dos judeus Estando chegadas Jesus se foi a Jerusalém Ora existia em Jerusalém Uma piscina das ovelhas Que se chama Em hebraico Betsaida Que tinha cinco galerias Nas quais estavam Deitados Um grande número de doentes Cegos Coxos E os que tinham Os membros dessecados Que todos esperavam Que a água Fosse agitada Pois o anjo do Senhor Em um certo tempo Descia nessa piscina E agitava a água O que entrasse primeiro Após a água Ter sido agitada Estaria curado Qualquer que fosse a doença Ora Havia um homem Que estava doente Após 38 anos Jesus Tendo o visto Deitado E conhecendo Que ele estava doente Após tão longo tempo Disse-lhe Querei ser curado O doente O doente respondeu Senhor Eu não tenho Ninguém Para me lançar Na piscina Depois que a água For agitada E conforme o tempo Que eu gasto Para ir até lá Um outro Aí desce Antes de mim Jesus lhe disse Erguei-vos Conduzi vosso leito E caminhai Num instante Esse homem Foi curado E tomando Seu leito Começou a andar Ora Esse dia Era um sábado Aqui que está A dica Para acessar Os dois estudos Anteriores Que trata Da cura No sábado Jesus Convidando Para superar Transcender As tradições A ortodoxia Continua na leitura Os judeus Disseram Pois A aquele Que tinha sido Curado É hoje É sábado Mas não Vos é permitido Transportar Vosso leito Ele Lias respondeu Aquele Que me curou Disse-me Conduzi vosso leito E caminhai Eles Lhe contestaram Quem Pois É esse Homem Que vos Disse Conduzi Vosso leito E caminhai Mas aquele Que tinha sido Curado Não sabia Onde ele Estava Já que Jesus Havia se Retirado Da multidão De pessoas Que estava lá Depois Jesus Encontrou Esse homem No templo E lhe disse Vede Que estáis Curados Não Pequeis Mais No futuro De modo Que não Vos aconteça Coisa Pior Esse homem Se foi Encontrar Os judeus E lhes Disse Que fora Jesus Que o curava E é por Essa razão Que os judeus Perseguiram Jesus Porque fazia Essas coisas No dia De sábado Então Jesus lhe disse Meu pai Não cessa Nunca de atuar Agora E eu E eu Atuo Também Incessantemente Em outras traduções Meu pai Trabalha Até agora E eu Também Para simplificar Mas o sentido É o mesmo Embora Aqui Com mais palavras Na frase Fica Um tanto Quanto mais Detalhado Para confirmar A ideia De que Deus Opera Em bases É Que transcendem A visão humana E Permanentemente E Jesus Como Representante Daquele que o enviou Assim Também O faz E Naturalmente O tema Vai dialogar Conosco Daqui a pouquinho Sobre o momento Decisivo Mas eu gostaria De Chamar a atenção Para alguns pontos Do texto Que é extenso E o tempo Não permite Que a gente Detalhe demais Mas novamente Nós vamos Chamar a atenção Para a questão Cíclica Doente Após 38 anos Lembra da mulher Que fora curada Do fluxo de sangue 12 anos A mulher Curvada 18 anos Então A definir Que cada um Tem De acordo Com as suas escolhas Provas E expiações Que são necessárias Para o processo De reparação Quando Desajustamos Ou desajustados Operamos Diante da Lei divina Na consciência E quando E quando o espírito Cai No processo De culpa E arrependimento Ele vai se movimentar Para fazer o reajuste Então Em outras palavras Se condicionou Ao A imperfeição Ele terá que Descondicionar Da mesma Então Tempo Sobre o ponto de vista Da extensão Ou da profundidade Da intensidade Numa ação Exige Posteriormente Um movimento Contrário Para desfazer Para descondicionar Compreender Não um vício O indivíduo Para Ele vai Movimentando Pela escolha Pelo hábito Instaurado o vício Ele condicionou Então Depois Ele vai precisar De um tempo Parecido De uma vontade Eficiente Para se descondicionar Então Por isso É que O processo É lento E depende Realmente Da força De vontade Do sujeito Então Tem 38 anos Agora Há um fato Nessa passagem Importante Foi Jesus Quem abordou O doente Mas espera aí Mas a gente não aprende Que é o indivíduo Que levanta o dedo Para procurar o mestre Pedindo Respostas Ajuda Sim E nesse caso O doente Não procurava Claramente Ele não conhecia Jesus E o seu poder A sua autoridade Mas ele estava ali Diante da piscina Que na tradição Era um lugar Abençoado Então Ele procurava Sim E Jesus Identifica Aquele movimento Que caracteriza A necessidade Do paciente E a sua Performance A sua adesão Ao bem Então Quando nós Pedimos o remédio Pedimos a lição A lição Vai chegar No tempo Oportuno Não da maneira Que queremos Mas como precisamos Certo A questão aqui De Jesus Falar Para ele levar O leito Que caracteriza O Caminhar Sem desconsiderar A experiência Valorizar Se tornar um valor Um bem Uma virtude A ser Trabalhada No tempo E no espaço A resposta Do enfermo É automática Ele levanta Carrega o leito E era o dia de sábado Ele é contestado Novamente Pelo materialismo Pelo ceticismo Pela ilusão Que campeia no mundo Tentando abafar A manifestação Da luz Somos nós Os homens Que queremos Parar o progresso A marcha Ascensional Por mais Que a gente Terjivesse Que a gente Brigue Que a gente Cria sistema É da lei O progresso É uma marcha Que não conseguimos Parar Certa feita O Chico Estava muito triste E Levou o problema Para o seu amigo Espiritual Emmanuel E ele falou assim Mas Chico Tem a ver Com o processo Da evolução Ah, mas não dava Para amenizar Um pouco Não dava Para alterar Aí o Emmanuel Vai contar uma história Um trocadilho Muito interessante Que encaixa Nesse contexto Ele diz assim Que existe uma lei Que é inviolável A lei de mudança E que na lei de mudança A única coisa Que não muda É a mudança Ou mudamos Ou mudamos Agora Ou depois Depende da sua decisão A sabedoria indica Que Quem sabe Faz a hora Não espera A circunstância Ele caminha Promovendo Não passivamente Então Nós temos aqui Vários assuntos Que podem ser Trabalhados E vocês são chamados Para esse estudo Mas agora Mas agora eu vou Trazer Kardec E ele vai fazer Uma análise Literal Da passagem Para nos ajudar Ainda mais Tirarmos Conclusões morais Item 22 Do livro A Gênese Nesse capítulo 15 Kardec Que começa Ajudando a gente A encontrar O método Para interpretar Piscina Do latim Piscis Peixe Dizia-se Entre os romanos Dos reservatórios Ou viveiros Onde se criavam Peixes Mais tarde A acepção Dessa palavra Foi estendida Aos tanques Destinados Aos banhos Em comum E aqui vai Até uma Uma alusão Histórica Então As piscinas Eram Lugares De peixe E nada melhor Do que uma Pescaria De almas Nesse cenário Continuando Piscina De Bethsaida Em Jerusalém Era uma cisterna Próxima Do templo Alimentada Por uma Fonte natural Onde a água Parecia ter Tido Propriedades Curativas Era sem dúvida Uma fonte Intermitente Que Em determinadas Épocas Jorrava com força E revolvia a água Conforme a crença Comum Esse momento Era mais favorável As curas Talvez Na realidade No momento Dessa saída A água Tivesse uma Propriedade Mais ativa Ou a agitação Produzida Pela água Jorrante Movimentasse O ludo Salutar Salutar Para certas Moléstias Esses efeitos São muito Naturais E perfeitamente Conhecidos Atualmente Mas Então as ciências Estavam pouco Avançadas E via-se Uma causa Sobrenatural A maior parte Dos fenômenos Incompreendidos Os judeus Atribuíam Pois A agitação Dessa água A presença De um anjo E essa crença Lhes parecia Ainda melhor Fundamentada Pois nesse momento A água Era mais Salutar Depois de ter curado Esse homem Jesus lhe disse No futuro Não pequeis mais Para que não Vos aconteça Algo de pior Por essas palavras Fez-lhe entender Que a sua doença Era uma punição E que Se ele Não se melhorasse Poderia ser Novamente punido Ainda mais Rigorosamente Essa doutrina É inteiramente De acordo Com a que Ensina O espiritismo Dois pontos Então No parágrafo Anterior Kardec Vem falar Que muitas Das curas Que ficaram Tidas como Milagrosas Na história Nada mais Do que Um fenômeno Natural Face a Uma circunstância Terapêutica Então Muitos Nos procuram Pedindo Explicação Sobre essa passagem Afinal de contas Espírito Materializava Dentro da piscina Para curar Como é que era isso E o Kardec Vem dizer o seguinte Pessoal Vamos primeiro Tentar entender Ao nível Do conhecimento Do que é possível Então na verdade Existem Acontecimentos Na nossa vida Que por a gente Desconhecer As causas E os seus efeitos A não ser Perceber Ter sensações De alívio No caso Das curas Ou de uma Recuperação Assim Que sai Dos padrões Normais É natural Que A ignorância Popular Transfira Para o mundo Espiritual Anjos Atuações Enfim E na verdade Isso pode ser Muito bem Explicado Por ações Que tem a ver Com a própria Natureza A partir de uma Alteração Psicológica Mental Nós podemos Promover Muitas curas Em nós Mesmos O poder Da vontade Mas como os espíritos Participam Da nossa vida Eles nos ajudam Nos motivando Lembram Quando estudamos O capítulo Das preces Preces Intercessores Peçais Aos bons espíritos Que vos ajudem A ter bom ânimo Ter coragem Resiliência Ponto Muitas vezes Nós Num plano espiritual Quando estamos Vivendo Alguma Dificuldade Somos orientados E motivados A trabalhar A própria cura Porque depende Muitas vezes Muito mais Do paciente Do que De uma intervenção A casa aberta Mas não Tira os espíritos Da minha vida Não De jeito nenhum A minha crença Respeitamos Então Entre apenas Saber E ter a crença Eu prefiro Que tu tenha A crença Que pode ser Que o saber Invalide A sua crença Até o sobrenatural Eu já falei Para muitas pessoas Continuarem Acendendo Suas velas E eu ainda Peço Coloque Meu nome Quantas Já me disseram E você Acende Vela Olha É a minha luta Acender Uma chama Interior Essa é a vela Que não pode Apagar nunca Mas de vez em quando Ela apaga Os ventos Da invigilância Da insensateza Apagam a minha vela Não Eu estou falando Da vela Para os sete anjos A vela Para as almas Do purgatório A vela Para São Júlio Não Essa Não 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 mais Você acha Que eu devo Acender Se você acredita Nas almas Do purgatório Eu acredito Por favor Não pare E olha E se é de sete dias Vai lá De vinte e um dias Aumenta a dose Compreender Mas há de chegar Um tempo Que tu vai Compreender Que a prece Arrogativa É pelo coração É pela boa intenção E pela vontade Que pode modificar Que pode reparar Promover as terapêuticas Necessárias Mas amigos Por favor Eu não estou aqui Tendo a presunção De tirar o poder Da atuação dos espíritos Pelo contrário Muitas vezes São eles Que vem Nos socorrer A gente pede ajuda Mas não sabe como Aí eles Vêm ao nosso socorro Com uma intervenção Bondosa Acréscimo De misericórdia E são eles Que começam A mostrar Os caminhos Que nós temos Que percorrer Porque a gente Ainda não tem Colírio Bastante Não sabe Qual o óculos Que deve usar E eles nos colocam Nessa condição Mas o valor Principal É da conquista Interior Pegar o leito Sair da tradição Vencer as barreiras Enfim Mas Kardec Ainda diz Que no item 23 Jesus parecia Escolher a tarefa De operar Suas curas No dia de sábado Para ter a ocasião De protestar Contra o rigorismo Dos fariseus No tocante A observação Desse dia Ele queria Mostrar-lhes Que a verdadeira Piedade Não consiste Na observação Das práticas Exteriores E das coisas formais Mas que está Nos sentimentos Do coração Ele se justifica Dizendo Meu pai Nunca cessou De agir Até o presente E eu atuo Também Incessantemente É o mesmo Que dizer Deus Não Suspende Nunca Suas obras Nem A sua ação Sobre as coisas Da natureza Do dia De sábado Ele Continua No labor Produtivo Do que seja Necessário A vossa Nutrição E a vossa Saúde E eu Sou O seu Exemplo Eu Quem? Jesus Agora Você Precisamos Produzir Para a nutrição Para a saúde Para a sustentação Psicológica Para a maturação Emocional Emocional Diante Dos fenômenos Da vida O momento De decisão Emmanuel Vai corroborar Conosco Dizendo Assim Livro Fonte Viva Viva Lição 119 Intitulada Eia Agora Emmanuel Pesca Uma pescaria divina Um versículo Que está na epístola Tiago No capítulo 4 Versículo 13 Quando O discípulo Diz assim Eia Agora Vós Que Dizeis Amanhã O Emmanuel Esclarece Dizendo Agora É o momento Decisivo Para fazer O bem Amanhã Provavelmente O amigo Terá Desaparecido A dificuldade Estará Maior A moléstia Terá Ficado Mais grave A ferida Possivelmente Mostrar-se-á Mais acrescida De extensão O problema Talvez Surja Mais complicado A oportunidade De ajudar Não se fará Repetida A boa Semente Plantada Agora É uma Garantia Da produção Valiosa No porvir A palavra Útil Pronunciada Sem detença Será Sempre Uma luz No quadro Em que Vives Se desejas Ser Desculpado De alguma Falta Aproxima-te Agora Daqueles A que Inferiste E revela O teu Propósito De reajustamento Se te propões A auxiliar O companheiro Ajuda-o Sem demora Para que a Benção De teu Concurso Fraterno Responda As necessidades De teu Irmão Com a Desejável Eficiência Não durmas Sobre as Possibilidades De fazer O melhor Não te Mantenhas Na expectativa Inoperante Quando podes Contribuir Em favor Da alegria E da paz A dádiva Tardia Tem gosto De fel Eia Agora Diz no evangelho Na palavra apostólica Adiar o bem Que podes Realizar É Desaproveitar O tempo E furtar O senhor A palavra Apostólica Significa A palavra Autorizada Que representa A verdade Que demana Do senhor A palavra Verdade Vida Pulsa Indicando Que não Devemos Adiar Vivemos Um momento Favorável Para mudanças Aliás A palavra Tão Pronunciada Nos dias Atuais É que Vivemos Um instante De crise Parafraseando Emmanuel Crise É sinônimo De renovação Crise É uma palavra Grega Que significa Expurgo Que significa Transformação Olha que interessante Se nós formos Brincar Com as letras Se a gente Tirar Da palavra Crise O S Vai ficar Crie A dar a ideia De Criação E vivemos E vivemos Um episódio Que está Dizendo Assim Chegou a sua Hora Para ser Criativo Para isso A vida Sugere Que aproveitemos Portanto A oportunidade No interior De Minas Tem um adagio Que diz Cavalo arriado Não passa Duas vezes Se ele passar Aproveita A oportunidade Nós estamos Dentro De um Cenário Muito Interessante Que Está nos Chamando Para fazer Uma Ressignificação De conceitos De temas De comportamento É um instante Muito favorável Para se Reinventar Para Remodelar Um exemplo Somos Convocados Para um Distanciamento Social Porque É importante Sob o ponto de vista Psicológico Se descarta Hoje A palavra Isolamento Então Distanciamento Sim Isolamento Não Ah Mas Hoje Nós estamos Sendo obrigados A esse isolamento Se não Nós estamos Sendo Chamados Para ficarmos Distanciados E não Aglomerarmos Usando Até Procedimentos Mais duros Mas Você Não está Sendo Obrigado A Se Isolar Porque Você pode Se intercambiar Com as Pessoas Pelo Telefone Pela 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 Internet Gênese No Lar É um Projeto Que visa A aproximação Virtual Das pessoas Embora Estejamos Distantes Fisicamente Por um Tempo Porque amanhã Estaremos juntos De volta Então Tudo isso Vai Passar Já Está Passando Agora Se eu Não Compreender O Fenômeno De que O mundo Não parou E sim O mundo Se Desacelerou E que Qualquer Processo De Imunidade Ele Está Na Infelicidade Que nós Mesmos Promovemos Quando Atuando No bem Aproveitando O instante Se você Não pode Dialogar Com alguém Leia um livro Se você Não pode Ir Para o Campo De futebol Converse Com seus Amigos Faça um grupo Conte casos Faça alguma coisa Mas não Permita Que a Infelicidade Se instaure Que na Verdade A Infelicidade Ela é gerada Por nós Não é A doutrina Espírita Nos esclarece Isso Olha Que Que filosofia Bonita Felicidade É Estado De Alma E a Infelicidade Ela é Diretamente Vinculada A ignorância Então nós Não podemos Dizer Que não Sabemos Nós estamos Sendo informados Mas isso Não é Suficiente É necessário Trabalhar Com inteligência Então a Inteligência É atributo Ela precisa De ser Desenvolvida A inteligência É Organizar As informações Que você Tem E fazer Um gerenciamento De conhecimento A população Sã Está Adoecendo Por que? Se deixa Levar Pelo pessimismo A nossa mente Só adoece Se os pensamentos Negativos Tomam Conta De nós Com isso Amigos O momento É curar Mazelas Exemplo Consumismo Das vaidades É uma grande Mazela E fazer Autorreflexão Então se você Não pode Se você Não tem Como Se você Não está Sendo favorecido Para o Consumismo Das vaidades E consumismo Da vaidade Não é só Consumismo De ir Comprar Gastar É porque A vaidade Te consome Ela te Engana Essa história De ser o mais bonito Mais poderoso Mais inteligente Se julgar O Bambambam Isso Destrói Enceguece Impede Que a gente Veja O que Realmente A vida Está propondo Então não adianta A gente Sair da Caixinha Se ela Não sair De você Agora Nós estamos Sendo chamados Para sair Daquele mundo Antigo A crise Na verdade Se a gente For avaliar Entenda O que eu vou Dizer Por favor Se a gente For avaliar Sobre o ponto De vista Da prudência Da sabedoria Do otimismo De uma esperança Que não é passiva Mas ativa Todos os males Que vive a humanidade Sugere que o mundo Acelere mais Embora a gente Está achando Que ele está Desacelerado Quantas pessoas Estão sendo Obrigadas A aprenderem Tecnologia Se não Houvesse a crise A faz Para mim Eu já Estou velho Já não Dou conta Não Nós Estamos Nos reinventando Nesse processo Então Se a vida É composta Por fases Ciclos Lembre de uma Coisa A vida Não é Colorida É para ser Colorida E tudo Depende De valorizar O que é Prazeroso Mas qualificar O prazer Então Quando ouvirmos A palavra Prazer Não associa Ao pecado Procure entender O prazer Como Uma sensação Um gosto Importante O que nos compete É qualificar O prazer O animal Quando Se alimenta Ou quando O dono Brinca com ele Ele sente prazer O problema Do nosso prazer É quando ele Sai da normalidade E com o prazer Com a motivação Compreendamos O engajamento O compromisso E o pertencimento Pertença Ou seja A vida Um processo De pertencimento Permanente O que eu quero dizer Faça as coisas Com amor Coloque a sua alma Nas suas escolhas E a obra Ela vai ter A sua assinatura O seu colorido É muito bom Quando a gente Olha pro passado E se vê Naquela história Ah, foi aqui Que eu trabalhei Foi com ela Que eu convivi Com ele Olha Quantas coisas Eu fiz Naquele tempo O seu coração Estará depositado No que você fez A definir o seguinte Que a gente Não existe No mundo Uma borracha Que apaga O passado Isso é impossível Muitas coisas A gente Talvez Não gostaria De ter feito Não pense assim Porque você fez Porque assim Você acreditava Que era melhor Mas olhe pro passado Fazendo A releitura Pra que você Possa construir E escrever O novo futuro Agora tem um detalhe Não fica olhando Só pro futuro Porque você também Não tem um lápis Pra alterar O seu futuro Do mesmo jeito Que você não altera O passado O que eu quero dizer Com isso? Que existe um momento Extraordinário Chamado o presente Então nós temos Que viver Com o presente Observando o passado Que sugere Que aponta Olhando pro futuro Que inspira Mas os seus olhos Precisam de observar Para que as suas mãos E os seus pés Atuem Aqui e agora Pois quem sabe Faz a hora E não espera acontecer Pra encerrarmos O nosso encontro Com uma poesia Que se tornou Uma letra Dos anos 70 E foi num período Em que a humanidade Queria Dar um passo adiante Que foi dado E agora Chegou o momento Da gente dar Outro passo adiante Com sabedoria Com verdade Com amor Com equilíbrio Com bondade No coração Bem-aventurados Os simples E os puros De coração Disse Jesus O momento decisivo Está aqui O que nós vamos fazer dele? Eu não tenho dúvida De que você Que acompanha Jesus Pelas manhãs Que damos as mãos Com Allan Kardec E os espíritos amigos Estamos numa marcha Que vai Nos levar Para uma vida Muito melhor Eu não tenho dúvida disso Mas é fundamental Que você também Creia Nos seus princípios Nos seus valores E nas suas virtudes Com Jesus Gênese no lar Mais um evangelho No coração Ave Cristo Tenhamos todos Alegria 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 Cristã No coração Alegria 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 Obrigado.